Oi seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer um bom bocado de forno que fica super cremoso pra isso nós vamos usar leite condensado, leite de coco, margarina ou manteiga, ovo e coco não se preocupa que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, tá? aí a gente vai começar colocando duas colheres de margarina aí no seu bowl eu tô usando o bowl da batedeira só porque era o maior que eu tinha mas não precisa bater na batedeira, tá? e aí vou levar pro micro-ondas pra derreter essa margarina depois de derretido nós vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado o leite de coco nós vamos utilizar, eu tô aí com 400 ml mas nós vamos usar 300 ml pra receita, né? Pra massa e 100 ml pra cobertura, tá bom? a mesma coisa pro coco, eu tô com 300 gramas de coco e vou usar 250 na receita e 50 gramas pra cobertura e é só isso, gente, de ingrediente não vai muita coisa e fica delicioso então depois que eu coloquei aí a caixinha de leite condensado logo em seguida eu já vou colocar o leite de coco, o ovo e o coco e misturar tudo, é bem simples, tá? só colocar tudo e misturar tudo eu misturei com o fuê pra ter certeza que o ovo ficasse melhor dissolvido digamos assim, junto com o leite condensado que é mais denso mas pode ser até mesmo com uma espátula ou até com a batedeira se você quiser mas eu não queria sujar a minha batedeira mais do que eu já tava sujando boa e não eu queria mesmo que fosse algo bem prático e bem simples mas eu vou colocar o leite condensado mas eu vou colocar o leite condensado Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Depois de levar para o forno a 180 graus, por aproximadamente meia hora ficou pronta essa maravilha dourada. Então, o que eu fiz depois disso foi, com o garfo, fazer vários furinhos para que a minha calda, aquele restinho do leite, do creme de leite que tinha sobrado, penetrasse mais ainda e ficasse ainda mais molhado. E o interessante é fazer isso enquanto ainda está quente, porque aí ele consegue sugar mais o leite de coco e ficar ainda mais gostoso. Então, aí eu tenho aproximadamente 100 ml de leite de coco, que é equivalente a meia caixinha que eu tinha deixado lá no início do preparo. E a mesma coisa eu vou fazer com o coco ralado, que eu também tinha deixado meio pacotinho para decorar. Eu deixei o meu bom bocado de travessa descansando aí por uns 10 minutinhos, para ele conseguir sugar todo esse leite de coco, antes de cortar e me deliciar. E esse é o resultado final do nosso bom bocado de travessa. Eu só tenho a dizer para vocês, façam. Façam e façam, que fica maravilhoso. E ele, enquanto ele está quentinho, se fosse servido com uma bola de sorvete, ficaria ainda mais gostoso, eu tenho certeza. Porque eu amo coisas quentes com coisas geladas, né? Então, quando eu comi, como ainda estava morno, eu só conseguia imaginar uma bola de sorvete junto, como ia ficar incrível. Então, fica aí mais essa dica para vocês. Depois de apanhar um pouquinho, para conseguir tirar uma fatia aí perfeita, olha só a textura desse bom bocado. Olha como ele fica super cremoso. E, gente, ele é um doce que não cresce. Então, procure não fazer numa travessa tão grande, para não ficar tão baixinho. O meu ficou numa espessura perfeita. E olha só como ele fica super molhadinho. Ele já fica molhadinho e aí o leite de coco deixa mais molhado ainda. Perfeito demais. Eu estou salivando só de editar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, para não perder nenhum dos nossos conteúdos e ajudar a amiga aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.